Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez com o Raul e a gente veio cantar pra vocês a música Yeshua. Espero que vocês gostem. E eu até vou te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e de Salvador E eu até vou te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo Eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e de Salvador E eu até vou te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e de Salvador E eu até vou te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo Eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Bom pessoal, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.